Fala rapaziada, aqui é Cicero do canal Serossauro e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a seleção da Costa Rica que vai disputar o Mundial agora de 2022. O time mantém a mesma base que surpreendeu no Mundial 2014, porém o elenco está bem envelhecido e dificilmente vai fazer uma campanha parecida com a que fez naquele Mundial. O time fez a quarta melhor campanha das eliminatórias e classificou-se através da repescagem contra a Nova Zelândia. O técnico da seleção é o colombiano Luiz Fernando Soares. Durante as eliminatórias foram utilizados os sistemas 5-4-1, 4-5-1 e também mais recentemente contra a Nova Zelândia 1-4-4-2. Mas o que mais se repetiu foi o 4-5-1 nas eliminatórias e também foi o que deu melhores resultados para esse time. Então como a gente pode perceber, essa seleção tem muitos jogadores velhos e a renovação no futebol costarriquense está sendo muito lenta. Porém, esses jogadores têm a vantagem de já serem cascudos de ter jogado outras competições de grande porte como a Copa do Mundo. Keylor Navas continua sendo o goleiro e a grande estrela do time. Tecnicamente todo mundo sabe do seu potencial, mesmo já estando veterano e ainda um grande jogador de sua posição. Fuller joga na lateral direita, tem 28 anos, começou um pouco tarde no futebol, mas é um lateral muito bom, principalmente no sentido ofensivo, pois é veloz, puxa contra ataques com eficiência e chega para finalizar. A lateral esquerda tem um jogador experiente, trata-se de Brian Oviedo. Atualmente, o atleta de 32 anos joga no futebol dinamarquês, mas por quase 8 temporadas esteve na Premier League, jogando por Everton e Sunderland. Jogador de boa técnica, tem cruzamentos perigosos, bom chute e marcação forte. Calvo é o zagueiro pelo lado esquerdo, ele que de calvo só tem o sobrenome mesmo. É canhoto, tem 30 anos e atua no momento no futebol turco, mas jogou maior parte de sua carreira em times da MLS. Tem apenas 1,80, que não é uma altura considerável para um zagueiro, mas tem uma grande impulsão, inclusive faz muitos gols de cabeça. Na outra vaga da zaga, temos uma disputa pela titularidade entre o veterano Oscar Duarte, que atuou por muitos anos no futebol espanhol e agora foi para o Alwerda da Arábia. E pelo mais veterano ainda, que é o Aston. Duarte é um zagueiro mais técnico, já o Aston é um zagueiro mais agressivo e melhor na bola aérea, tem quase 2 metros de altura. A seleção costarriquenha joga com dois volantes, sendo o mais conhecido Celso Borges. Ele que é filho do Alexandre Borges, ex-jogador e técnico costarriquenho, mas que é brasileiro naturalizado. Jogou por muitos anos no Deportivo La Corunha e hoje, com 34 anos, está de volta ao futebol da Costa Rica. Celso é um volante marcador, mas que tem boa técnica e chutes precisos. Possui 154 partidos disputados vestindo a camisa da seleção costarriquenha. Já o outro volante é Terreira. E esse é um jogador ainda mais marcador, que é muito bom em sua função e sai pouco para o jogo. Tem 30 anos e atua no herediano da Costa Rica. Alonso Martínez é quem joga na meia direita. É um dos mais novos do time, tendo 23 anos. E trata-se de um atleta veloz criativo, que tem visão de jogo e aparece bastante na área para finalizar. Na meia esquerda, o time tem duas opções interessantes. Gerson Torres atua no herediano e é um jogador habilidoso e veloz, que sabe explorar os lados do campo para avançar e chegar ao ataque com perigo. A outra opção é Vênegas, que é um atleta já bem conhecido, tem 33 anos e jogou na MLS. Costuma fazer muitos gols, podendo também jogar como meia e atacante. Tem um bom chute com a perna direita e encontra espaços com facilidade para finalizar. Brian Ruiz, ele mesmo, o veterano craque costarriquenho, que ficou 3 anos no Santos praticamente sem atuar, faz, em muitas partidas, a função de camisa 10 do time. Mesmo lento, todos sabemos da grande visão de jogo e do talento do jogador. Como fisicamente ele não tem condições de jogar o tempo todo, principalmente em jogos de intensidade, como é na Copa do Mundo, ele divide posição com o Vênegas, que citei anteriormente, e com o Joel Campbell, que normalmente é o atacante do time. Mas joga recuado como meia central, se necessário. Eu ainda o prefiro como atacante, pois é um jogador veloz e habilidoso, que sabe usar muito bem o corpo e finalizar. Quando o Campbell não é o atacante, Contreiras, garoto de 22 anos, é quem atua na posição. É um jogador oportunista que marcou gols importantes nas eliminatórias. Acredito que ela fará a pior campanha do grupo, até porque já pega logo de cara a forte seleção espanhola, e vai começar estreando com uma derrota, possivelmente. Depois ela vai ter uma partida mais equilibrada contra o Japão, e por último, a seleção da Alemanha. E aí, complicou para Costa Rica, né? Então, meus amigos, gostaram do vídeo? Não esqueçam de curtir e também se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintudiants Obrigado por assistir. Obrigado.